De volta com agora o seu programa da comunidade, nesse exato momento, meio-dia e 33 minutos. E a Corregedoria Nacional de Justiça inicia nesta segunda os trabalhos de inspeção ordinária do Tribunal de Justiça do Amazonas. Juliano Couto traz os detalhes pra gente. Pois é, todos os tribunais de justiça estaduais e regionais federais devem passar por essa inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. Já foram inspecionados o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e os tribunais de justiça dos estados de Sergipe, Piauí, Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, Roraima e também do Rio Grande do Sul. Nessa inspeção que acontece em Manaus, até o dia 27 de setembro, serão fiscalizados os setores administrativos e judiciais do TJ e das serventias extrajudiciais. Os trabalhos de inspeção relativos à Escola Superior da Magistratura aqui do Amazonas, a ESMAM, vai ficar a cargo da desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento. Com o auxílio também de uma servidora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados à Infam. E mesmo com a inspeção, o atendimento ao público não deve ser prejudicado. O objetivo dessa inspeção é garantir maior celeridade aos trabalhos. Volto com você aí no estúdio. Ok, Juliano Couto, muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai falar sobre promoção, uma mega promoção que está tendo esse mês nas lojas Menor Preço. A Menor Preço é a loja que você encontra tudo o que precisa, de materiais hidráulicos, elétricos, tintas, até materiais de construção em geral. Gente, é sério, é o menor preço de toda a cidade. Você não encontra essas ofertas em outra loja, não. Confere aí o que eles estão oferecendo. Mês do Cliente Menor Preço Materiais de Construção. É preço baixo que você quer. Vem pra cá. Tubo PVC esgoto de 100 Norte Plaste, 28,90. Prego de 2,5 por 10, Gerdau, 6,97. Lâmpada LED 7 watts, somente 4,97. Cabo de 2,5 Norte Cabos, 86,50. Tomada 2P mais T, somente 2,30. Menor Preço Materiais de Construção. Alvorada e Parque das Laranjeiras. O Menor Preço de Verdade é aqui. Bom demais, né, gente? Então corre pra uma das unidades da Menor Preço agora mesmo, pra garantir o seu produto de qualidade e preço que cabe no seu bolso. Tem a unidade que fica no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco, 1195. E a unidade da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, 317, bem em frente à Caixa Econômica Federal. Ou então ligue no telefone 3643-7000. Vai construir ou reformar e quer economizar de verdade? O seu lugar é na Menor Preço. Aqui todo dia tem promoção. Basta entrar no grupo de WhatsApp e ficar atualizado diariamente sobre o que rola lá na Menor Preço. O WhatsApp do grupo da unidade Laranjeiras é o 983270025. E o do grupo da unidade Alvorada é o 981772223. Lojas Menor Preço. O Menor Preço de Verdade é aqui. E aqui no Agora a gente segue com mais informação e participação da comunidade. Lembra que eu pedi pra você me falar sobre o que você queria, né? Aliás, sobre o que você achava com relação à Justiça e à Polícia, se eles são rápidos com a solução de crimes? Pois é, já temos o resultado. 87% dos nossos votantes dizem que a Justiça e a Polícia são poucos céleres. Ainda são lentos na hora de uma investigação. Apenas 13% acham que eles estão fazendo um trabalho a contento. Um trabalho não dá pra ser melhor do que isso, na opinião de 13% dos nossos votantes. É fato que nós temos muitos problemas. Muitos problemas investigativos, de demora, né? E quanto mais demora numa investigação, mais difícil fica a solução daquele crime. Então isso é que é o problema, né? Esse é que é o problema, porque mais pistas vão desaparecendo, né? Mais elementos característicos que vão denunciar que determinada pessoa é culpada pelo crime vão se extinguindo. E isso é que é difícil. E olha, e com relação à Justiça, fica mais difícil ainda, né? Porque quando o advogado de defesa da pessoa que está sendo acusada apresenta uma outra versão e não há elementos pra contestar a versão que está sendo apresentada, aí fica muito mais complicado realmente fazer com que haja uma condenação das pessoas que praticam os crimes. Então, realmente precisamos de mais velocidade, mais celeridade pra que a Justiça do Brasil funcione. Obrigado aí a você de casa que participou dessa votação, tanto da primeira quanto da segunda enquete. Você sempre sintonizado e inteligente, querendo comentar, né? Aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mudando de assunto, que a educação é base pra o futuro, isso todo mundo já sabe. Mas uma escola aqui de Manaus vem utilizando métodos didáticos suplementares que ajudam as crianças a desenvolverem novas habilidades de uma maneira muito mais rápida e criativa. Vamos ver. Recreação, balé, judô, essas são algumas das atividades que tornam a aprendizagem infantil ainda mais atraente. Segundo esta pedagoga, a natação é um dos exercícios suplementares que mais auxiliam na formação da criança. Natação a gente considera como se fosse uma das modalidades, vamos dizer assim, a mais completa, porque mexe com todo o fisiológico, o mecanismo, tudo. Então vai do visual, percepção, lateralidade. Então a gente percebe aí e não tem a questão de faixa etária. Qualquer faixa etária você pode estar fazendo essa modalidade, então você percebe a importância disso também. O que a Yasmin mais gosta são as aulas de robótica. Na área da tecnologia. Porque me chama a atenção, porque pessoas podem aprender comigo também. Porque a tecnologia não é só para ficar fazendo coisas que, como os jogos dessas coisas, também serve para outras. As aulas de atividade física também influenciaram o pequeno Pablo, de seis anos de idade. Ele quer ser jogador de futebol e tem até um time preferido. No time do Flamengo. Especialistas afirmam que criança que aprende brincando pode ser mais feliz, criativa, espontânea, mais alegre, entre outras características que auxiliam de forma positiva no desenvolvimento infantil. Isso inclui também o cognitivo e a interatividade social. Que legal, né, minha gente? E olha, eu tenho um recadinho para você continuar assistindo a nossa programação. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Viu como é super fácil sintonizar? Então ajude o seu vizinho, a sua tia, toda a sua família. Deve ficar ligadinha na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo. Você terá programação de qualidade 24 horas por dia. E agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação. Agora meio-dia e 41. Até já.